I've always liked to play with fire I'm very, very crazy, very sure no one could ever stop me Now that you can't... Cara, não consigo acreditar que já fazem dois anos que eu tô na ativa no YouTube Mano, o tempo passa rápido Bom... É algo que eu também pude me expressar nesse desenho Toda a trajetória desse pequeno garoto e seu Leviathan Caraca... Dois anos dá pra desenvolver muita coisa Ai ai, enfim... É? Tô aqui mais uma vez pra agradecer a todos vocês Muito obrigado mesmo Bateu mais uma vez Cara, é incrível também Quando eu faço a postagem Estamos quase chegando... Eita, nós! Já estamos chegando a mais mil aí Aí... Bum! Passa meia hora E já chega na meta, cara Tanto é que esse aqui não é um especial de oito mil É de oito mil e quarenta inscritos Pois é Depois que eu fiz lá e passou um tempinho Já chegou mais de... Mais de quarenta pessoas já se inscrevendo pra bater esse negócio rapidão Isso é incrível, cara É incrível Eu ainda me surpreendo Com o tamanho da fãs que eu consegui chegar Mesmo sendo um canal minúsculo Tá vendo? Oito mil não é muita coisa pra... Os canais que tem aí Tipo Zenk, Baby Geeks, também Ótimos canais por sinal Ou até mesmo Cyprus que é o grandão da parada Nosso campeão E campeão mesmo, né? Já que ele ainda é o campeão do First App E é... Tem esse título, assim, como campeão mesmo Dá pra dizer que ele é um campeãozão O cara é o Casca Grossa Tá aí há muito tempo Já vem junto com o Il Outro fenômeno Mas, enfim É... Dá pra ver o tanto que o tempo passa rápido, né? Tanto é que também Pra vocês verem aí No desenho, né? Passou rápido pro Luís também, né? Tanto que ali, ó Bem ali em cima da cabeça do... Do mais velho ali, ó Olha só o que que tem ali Pois é Maita do spoilerzão Pra futuras coisas aí Se bem que tem mais spoiler pra ninguém, né? Eu já expoli até Sistema que vai vir depois de Primals Mas, enfim Vai ser mais um ano que vai se passar pro canal E também mal posso esperar pra fazer a zoeira com Dynamite Battle Zoeira com Sparking foi o meu vídeo mais visto do canal E foi muito engraçado Eu mal posso esperar pra fazer algo tão engraçado ou até melhor com Dynamite Aguardem por aí E também é um treco de chorar até, sério Tô até segurando Que... Pros episódios 5 e o 6, cara Vai ter uma participação muito especial Sério Eu pretendo terminar logo eles Porque... Vai ser uma coisa de louco, assim É algo que... Eu presencio bastante, tipo... Porque... Por exemplo Eu sou... Eu de certa forma Eu sou meio que um Will ou um Cyprus com alguém Um Blader assim importante Porque, tipo... Eu vejo toda hora também, por exemplo, no Instagram A pessoa falando Caraca, nem creio que é o Poeta Legend É uma coisa que não entra, cara Tipo... Realmente não entra na minha cabeça Eu sou alguém nesse nível Eu... Eu não acho que eu seja Pelo contrário Eu sou bem abaixo Se for... Ah... Sou Will dos Beis caseiros? Beleza... Mas dos Beis caseiros Porque... Aqui é... Aqui não dá não Aqui é a nata da nata dos doidos Só se for... Só se for isso, né? Porque... Mas... Enfim... É sério Eu quero muito terminar o episódio Porque vai ter a participação muito especial Tipo assim... Não vai ter como eu agradecer a pessoa Não vai ter muito, velho Eu queria até mostrar agora Mas eu quero deixar pra eu chorar Parece sacanagem Mas sério Eu quero deixar pra... Pra eu... Cair as lágrimas De... De gratidão assim Eu quero deixar pra... Eu... Ficar assim na... Na hora do... Do agradecimento Quando for pro episódio 5 Sério Sério Eu quero... É sério Vai ser um bagulho que... Pode parecer besta e tal Mas... Do... Da... Do tanto que eu pensei que eu não... Que eu não esperava das coisas que aconteceria É um bagulho assim Cara... Eu vou muito chorar porque... É algo muito bonito É algo muito da hora É algo muito legal, velho Mas... É que tô aqui pra... Agradecer principalmente a vocês Vocês eu não estaria até aqui, né? Muito obrigado mesmo Por todo o apoio que vocês dão Terem gostado assim da série Do trabalho que eu faço também Que tipo... Eu... Tô tentando fazer algo também que... Muita... Tem uma galera que não faz Que é... Até tentar ajudar Mesmo que é... Mesmo que seja até a galera que compra Befake até Eu tento ajudar Mostrar customização Coisa da hora assim Tô... Sempre quis mostrar O que que eu sabia fazer Agora tô comigo E também tô ajudando As pessoas que não sabem fazer Esse tipo de coisa E eu fico muito grato por isso Sério... Sério mesmo Os 8 mil inscritos são aí pra falar isso, né? Mas enfim... Nossa... Falo muito mais enfim Olha só Dá pra fazer um compilado Depois eu penso melhor sobre isso Tá... A review do Longinus Tá... Bem prestes a sair O... Tutorial do Shot também Tá bem prestes a sair Agora que eu vou conseguir Depois fazer o review do Longinus Aí tá muito legal E também vai ter Integrante novo dos BaseDB Tá ligado? Eu também consegui fazer Algumas batalhas E ver também outros unboxings Porque... Eu consegui alguém Muito legal também pra fazer Aparentemente Patrocinando aqui pro canal Bom... É... Meio que tudo isso Enfim... Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Somos 8K Falou! Tchau! 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 Tchau!